Se liga, meus ideias! Olhando para o céu De lá vem solução Derrama, por favor Porque aqui embaixo o amor já esfriou Pandemia, guerra fria Dentro da televisão Na favela o povo sofre Sem saúde, sem educação Preconceito e política Dividir uma nação E a pureza da criança Enterrada no caixão Quem precisa não tem pão Quem precisa não tem pão, não Quem tem pão não dividiu A verdade do Brasil Nem só de pão viverá o homem Mas a palavra pode transformar O coração é a terra fértil Tem que regar para germinar O amor é a fonte Precisamos praticar E parar de tanta hipocrisia Porque o remédio é amar E parar de tanta hipocrisia Porque o remédio é amar E parar de tanta hipocrisia Porque o remédio é amar Porque o remédio é amar Lua, já ficou sabendo de alguém que Estava perdido no caminho E o comentário era que Aqui ele nem era bem-vindo Sócio, amigo, amigo, negócio, negócio Não posso vender verdade Não posso de elite Então tenha modos Pelos nossos Mas Na minha visão escatológica Muita coisa que saiu da lógica Vim pra confundir sua teologia Pegar teoria e pôr na prática Fácil fazer de tio Amar como ele amou Não é só sentir arrepio Toda vez que ouvi um louvor Infelizmente a mente do crente Travou na inútil doutrina O mais inocente foi suficiente Ensinou a pregar com a vida Ele não é filho do homem para aqui E nem homem para aqui Se arrependa pra valer o seu existir Pandemia, guerra fria Dentro da televisão Esse é meu grito Na favela a gente sofre Da leste a sul, da oeste a norte Sem saúde, sem educação De norte a sul, Brasil Preconceito e política Dividir uma nação E a pureza da criança Enterrada no caixão Quem precisa não tem pão Quem precisa não tem pão Quem tem pão não Dividir a verdade do Brasil Nem só de pão viverá o homem Mas a palavra pode transformar O coração é a terra fértil Tem que regar para germinar O amor é a fonte Precisamos praticar E parar de tanta hipocrisia Porque o remédio é amar E parar de tanta hipocrisia Porque o remédio é amar E parar de tanta hipocrisia Porque o remédio é amar O remédio é amar Respeitar Ensinar O amor é o remédio do mundo Fazer como ele ensinou Amar, respeitar Só Empatia e resiliência Amor Amor que tudo sofre Tudo crê Tudo espera Amor que faz o bem Sem ver a quem Vence a guerra Amor não é paixão Nem ilusão Amor é muito além Nem sentimento Nem sentimento Nem sentimento Amor no coração Amor no coração No entendimento Amém Senhoras e senhores Louvores Salve, salve Não se liga nas ideias Se liga nas ideias Meu irmão Muito obrigado A gente é família Meu Deus Obrigado Que alegria Queria que Sheila Estivesse aqui Só que ela está trabalhando A mulher está no corre Está daquele jeito Mano Que da hora Obrigado Hoje você está em São Paulo Amanhã você está em Salvador Daqui a pouco você está em outro lugar Meu irmão Exatamente Que correria é essa Não pode parar Não pode Deus chamou A gente fica na disposição Não pode Ou não te deixam parar Não posso Não pode Se ninguém falar assim Luan Preciso de você No evento X ou Y Você vai falar Oi O que está acontecendo Eu estou aqui É isso mesmo Ou até eu mesmo que ligo E falo Tem o que para fazer aí Isso é ótimo né E como que as pessoas recebem isso Maravilhoso Porque é sempre Legal encosta É sempre existe conexão né Vem E tem lugar que eu gosto de estar mesmo Independente de Qualquer outra coisa E eu fiquei todo preocupado Eu falei Poxa vida Eu vou dar um salve no Luan Luan O cara está um milhão Faz um monte de coisa E aí de pronto Você já Meu irmão Eu estou aqui Só me diga a hora E o lugar Isso É isso aí E você está aqui Muito obrigado mano Eu sou grato demais Você sabe que eu amo a sua vida Amo demais a sua família toda As crianças Tem gente nova chegando Teve gente nova que chegou Aí que eu não conheço ainda É o Benjamin mano Já está com dois meses Já tem nome de astro É o Benjamin A gente ia colocar um outro nome Eu na verdade né Aí a Cíntia fala assim Pô sonhei com o nome do nosso filho É quando sonha Você sonhou Se não sonhou E falou que sonhou Tem que atender Independente Não e aí ela falou Pô sonhei com o Benjamin e tal E a gente estava na experiência Que fosse um menino Uma menina né Sim Para quebrar né Para quebrar Só que o leca na casa né Meu irmão É E aí a gente ficou Pô vai ser uma garota O garoto estava dormindo ali no veículo Quando foram me buscar em casa O mais velho Veio no trânsito de São Paulo Naquela luta Aí tinha um irmãozinho Que me pediu um vídeo né No whatsapp Ô irmão Grave um vídeo aqui Para o meu pastor e tal Aquele negócio Eu comecei a gravar Quando eu fiz a selfie Assim de repente Bah Eu ouvi Eu consegui contemplar Babas Sonhos Sonos Sonhos E ele estava ali Dormindo Falei Acorda Acorda do sono do justo Amo demais sua casa Sua família É um presente Para a minha vida Você também Sem comentários É um cara Super inspirador Você Sua vida me inspira Da hora Muito obrigado por isso mano Pô agora eu já fiquei desconcertado Espera aí Deixa eu voltar Mano Eu acho muito louco Que é o seguinte Outra vez Outra vez a gente foi Foi fazer uma parada ali Do Salomão Clipe Sim Foi o Salomão O Felipe O rapaziada do Sink Do Sink E aí o O Felipe falou assim Pô a gente precisa fazer Alguma coisa junto E tal E aí Dá um salve no Salomão também E aí eu falei Pô a gente precisa comer Um cuscuz Um arroz junto Pra se entender Tá certo A gente é parte do mesmo Do mesmo reino E tal Mas algumas coisas A gente precisa se entender Aqui Com certeza E aí o Salomão Ele falou assim Ô meu irmão É isso aí É o mesmo espírito Olha só que da hora Já não precisa nem fazer o cuscuz Porque só na ideia já bateu Ele me fala Pô é o mesmo espírito Que muito louco isso E tal Que tipo assim Eu também me comporto assim Tá ligado Exatamente E aí você me chega Através do meu amigo Caio Que tava dirigindo um clipe E me dá a oportunidade De tá com vocês ali Fazendo uma parada Na verdade A gente se conheceu antes Através do Michel Através do Daniel Só que você tava ali Em outra função E tal Mas rolou aquela sintonia Sim, sim Mas logo depois Eu acredito que Eu achei mó barato Do jeito que aconteceu Porque eu ainda comentei Com a rapaziada Que eu tinha conhecido um mano E tal E aí ele tava puxando o bonde Do preto no branco E o caramba E tal Eu falei Pô mano Que legal Seria muito bom Ter mais próximo A essas pessoas Eu acho que o artista Ele tem esse bagulho Às vezes de carência De ter alguém Que divide o mesmo pensamento As mesmas dores Os mesmos anseios E quando divide a mesma fé O bagulho é louco É Da hora demais É muito natural também É como o seu Jorge fala Família não é sangue Família é sintonia E quando tem sintonia As coisas fluem Já é É isso mesmo Somos família Com sintonia E com sangue também Pra não desmerecer Tá entendendo? Você veio da onde? Sou de Salvador, Bahia Nascido e criado No subúrbio ferroviário De Salvador Mais precisamente Ali no bairro de Itacaranha Itacaranha? Itacaranha Isso Depois Logo em seguida Na minha caminhada musical Eu vou ali conviver Mais no centro No Garcia Logo depois Passo 10 anos Morando na Boca do Rio Que também Acaba Estendendo A minha história Boca do Rio Subúrbio também? Não Boca do Rio Já é um outro bairro Mas que também Tem favela É um bairro muito popular Que assim Dentro da música Dentro da Da minha trajetória Eu conheci muita gente legal E como que era? Na quebrada Assim, Lonzinho Com Doze anos Quinze anos Ah, eu era o sonhador Querendo jogar bola Né? Ah, você queria ser jogador É Não, com doze e tal Quando chega com treze Que é o Encontro o violão do meu tio Em cima da cama Com a revista de cifras Assim, do Raul Seixas Não espiritualizem, tá? Isso aqui é a história Da minha vida Porque tem gente Que pode, né? Ah, calma Não, mas o lance do Só pra você ficar Mais à vontade Que você já tá Sim A nossa parada É Se liga nas ideias Então Do nome, né? Já Existe uma construção Pra tudo, tá ligado? Exatamente E Deus falou Seja homem Então, a parte homem Sem ser o anjo Tá ligado? Sim, sim Pode ficar à vontade É, então E aí, de repente Eu olhei Aquela revista E falei Ah, deve ser aqui Que coloca o dedo, né? E aí fui, né? Ah, você foi ver o desenho É E aí o negócio Foi fluindo Assim Quando fui ver No dia seguinte Eu já tava tocando Uma música Aí meu tio falou Oh, tá tocando Já começou a passar as coisas Ah, entendeu Aí depois, né? Como todo mundo, né? Da minha geração Com o violão É automaticamente Legião Urbana Aí depois vai gostar Das coisas, né? De fora e tal Depois aí Me apaixono por Slash Aí começo já A tocar guitarra Só que antes disso Eu sou Eu tenho muita influência, né? Da minha família Meu tio Esse tio Dono do violão Meu tio Bira É cantor, compositor Guitarista Muito obrigado, Bira Caramba Que é isso Olha que firmeza É um artista, assim Espetacular Bira É, meu tio Bira É um cara que Ele desenha Ele constrói E é muito louco, assim Porque Ele nasceu com Parálise infantil Tá ligado? Poxa, mano E assim E depois Ele sofreu um acidente Foi atropelado A outra perna Ele usa Uma Prótese Uma prótese Só que isso Não para ele Tá ligado? Caramba Ele é o cara Mais talentoso Talentoso que eu conheço Na minha vida Tio Bira É, meu tio Bira Salve tio Bira Ele tá na quebrada ainda? Tá, demais Olha que firmeza Ele é assim Aquele cara que Ele faz instrumento Mano Tá ligado? É, fora da casinha Tipo, televisão quebrou Ele constrói uma Ele cria É, mano Tá ligado? Aquele cara que mexe com eletrônica Que mexe com tudo Tem um Bira aqui Entre nós aqui Que resolve tudo também Meu tio era É desse jeito aí Tipo, eu criança Ele fazia os desenhos Tudo bonitão, né? E colocava pra gente colorir e tal Nossa, que louco Super talentoso E assim, uma influência que Todo o tempo Vira Presente na minha vida O meu pai também, né? Que meu pai já é uma outra vibe Meu pai Tocava guitarra também Toca ainda, né? Todos eles Mas meu pai era Era colecionador de vinil De jazz E de blues Assim, as coisas Ele era DJ também? Não, não Ele era aquele cara Que admirava as coisas E fuçava Naquela época Década de 70, 80 O disco tava Não, ele era o cara Que tipo assim Ninguém tinha Vídeo de Ele tinha, tá ligado? Ninguém conhecia Tipo, Marra Vista Na orquestra Essas paradas assim Bem Bilicou Mano Bagulho é Coisa de nerd mesmo Mano, que louco E aí Meu pai era esse cara E automaticamente A amizade dele com o meu tio Bira Ele conheceu a minha mãe, né? Ah Entendeu Aí eu aconteci Aí que eu fui gerado Entre um solo e outro Marvin Gaye ali Total Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix Steve Ray Vogan Rita Franklin tocando Daqui a pouco Iniciei assim Desde criança Ouvia muito Queen Toda a minha família Sempre foi muito musical Musical Assim Ao ponto de ser versátil também Porque a gente da Bahia Automaticamente O contato com a rua também Desde os ritmos mais populares Através do meu tio Bira Porque ele também O Bira era da quebrada Era tipo Era o cara que ele era Era mais regional Não, ele era o cara nerd também Que curtia todas essas paradas Fazia tudo Mas que também O outro lado O outro lado também Composição dele é Ô treme, treme Treme, treme Tá ligado? É nada Sério? É, pô Caramba, mano Aí, ó Você que gosta de Pagodão da Bahia, Jota? É, meu É identificado Já vê essa influência Que nascer na Bahia Não ter contato com a música da Bahia É impossível, né? Malandro Que da hora Aí logo em seguida Vou crescendo, crescendo E no sonho de ser jogador de futebol Até que eu tenho contato com o violão ali E ali muda tudo Acabou já Acabou o futebol É, acabou o futebol 13 anos virou a página É, virou a página Aí já começa meu pai Já descobrindo Ah, tá tocando Aí começa Investimento total assim Mas até então Tipo, seu pai nunca falou Ó, vai fazer música e tal Não, eles nunca forçaram não Você sempre foi muito livre Não, era o menininho Que ficava com a guitarrinha de brinquedo Tipo assim A galera tinha ensaio lá em casa Ficava, mas minha onda era bola Dia todo jogando bola Apanhava todo dia por causa de bola Tinha que chegar em casa a tal horário Sempre chegava depois E chega com fome Comendo cadeira, sofá É, desse jeito Desse jeito Caraca, mano E aí logo em seguida Eu começo a desenvolver ali Tocando guitarra A galera da rua A galera da rua que jogava bola comigo Resolveram montar uma banda de pagodão da Bahia Ah, entendi Aí todo mundo que joga bola Já tem um contato assim com a percussão Esse negócio é muito da Bahia, né? De estar ali no fundo do busão Lá a gente chama de buzu E batucar E já cantar E brincar Grave um agudo É, a gente já tem isso Então Da galera todo mundo tocava, né? Percussão Tinha uma noção Por ouvir e tal E a galera aí ficou Só que nessa época eu gostava muito de rock'n'roll, né? Aham Aí eles me convenceram a A tocar pagodão, né? E aí começou esse processo É porque é um povo atípico, né? Um pretão da Bahia Rock'n'roll? Pera aí Não, mas tem muita gente que curte de tudo, assim, né? A maioria dos guitarristas do Asher Music Todos têm influência É Por ser guitarra, né? Não tem como Aham Então Aí eles me convenceram A gente começou De amigos mesmo Cada um levava uma parte do dinheiro A gente pagava o estúdio Era o nosso hobby Aí logo depois que eu vou pra o Ensino Médio É, médio O negócio já começa a ficar sério Porque Eu já saio da minha quebrada De estudar ali Próximo E vou mais pro centro da cidade É quando eu conheço Outra galera Que já toca em bandas de expressão E aí recebo o convite E começo a Fazer parte de algumas bandas de pagodão E aí Como guitarrista E depois começo já a viajar Com 14 anos 14 pra 15 anos A rapaziada que começou, tipo Ninguém A galera era Do futebol A galera era Os amigos de infância A música era uma onda, assim É Tinha um Mas pra você já era uma onda E além dessa banda Eu tinha uma banda também De garagem, né Com meus amigos de infância Já era um negócio mais pop Do som que a gente curtia na época Só que o negócio foi ficando sério depois E aí já com 14, 15 anos Como eu era um pouco distante, né Dos ensaios das coisas Eu já saio de casa Já vou morar só Ô louco Tá ligado E seu pai Não A minha mãe e o meu pai Eles se separaram Eu tinha um ano de idade Aí meu pai foi pro interior Pra estudar e tal E sempre que ele vinha Nessa época que eu tocando Ele sempre trazia Uma videoaula Tá ligado Ah, entendi E ali eu As influências Aquela onda E eu fui nascido E criado Assim por Mais 5 pais Além do meu pai Que são os meus tios Tá ligado É Quando eu dava um mole Tipo assim Tinha reunião Assim Das 9 às 9 e meia Tio Bira Das 9 e meia Às 10 Então tinha situação Que rolava As ideias As ideias Eram duras Tipo assim A mesma ideia, né Só que Ouvido pela Tipo, já sei Não tinha como não aprender Beleza, é Tem que estudar É Todo mundo falando a mesma coisa Não, mas você tinha que ficar ali Na disciplina É Total Não tinha essa de rebeldão, não Total Que nada Sempre fui muito tranquilo, né Sempre E a minha mãe também Sempre foi muito dedicada Ela é minha tia Minha tia Sica São duas colunas assim Intercessoras pela minha vida Tia Sica? É Quando eu saio de casa, né Minha mãe hoje mora no Mato Grosso, né Desde um pouquinho início dessa época Que eu fui morar sozinho Ela se mudou Pro Mato Grosso E elas duas assim Ela é minha tia Aquela As irmãs do Coque, né Ah As que tem sonho As que, né Que liga As primas de Deus É Que faz jejum Só que aí Quando eu comecei a tocar Eu comecei a sair Pra viajar Foi quando elas Tiveram o encontro com Cristo Tá ligado? Ah Nós tavam no primeiro amor Mas até então você Durante a sua infância Você não tinha um convívio de igreja Não, não E assim Pra igreja católica Mas não era nada A gente ia pra igreja Só que eu ficava A gente ia jogar bola Não tinha aquela preocupação De Ah, eu tenho que tocar A tal hora Não, não Nem tocava Não, era bem Antes Foi bem na infância Pode crer Aí depois que elas tiveram Um encontro mesmo Assim com Deus E tal Eu fui pra alguns cultos E isso eu carreguei Acredito que eu carreguei Isso você ainda é novo? Novo? Assim Não Na pré-adolescência Pra adolescência Ah, entendeu Mas já tava na música Com 14 anos Com 13 anos Eu dei o primeiro acorde No violão Aí veio todo aquele processo Com 15 eu comecei a tocar Profissionalmente Já morava só Tá ligado? Muito rápido Já morava só Aí começou As viagens e tal E enquanto isso A minha mãe e a minha tia orando E aí foi um processo, né? Fiz parte de diversas bandas Conheci muita gente legal E aí Alguns anos se passaram Mais ou menos uns 10 anos Nesse processo tudo Depois de um tempo Eu comecei a cantar também E foi engraçada a forma Que eu comecei a cantar Assim, profissionalmente, né? Que até hoje Eu não me acho Um profissional da voz Longe de mim Né? Só uma pausa Quando você fala de Bahia E conheci muita gente legal Eu acredito que tenha Um leque imenso De muitas Com certeza Pessoas legais aí Com certeza Com certeza Todo mundo Todo mundo Todo mundo Mas essa rapaziada Que você conheceu Você já conheceu Trabalhando com eles Trampando, é Trampando Só tocando Só tocando E depois eu fui Esse negócio de cantar Já foi um negócio Que tipo assim Foi ali no convívio De todo mundo Músico, né? Aham Porque eu tocava, né? Nessa época Eu tocava no Fantasmão Já tinha passado Por diversas bandas, né? Pisserico E entre outras bandas E eu tinha amigos Na banda Que tipo assim E do mesmo bairro, né? Da Boca do Rio Cada um Cada um grupo Tocava em uma banda Ah, entendi E todo mundo amigo Tá ligado? Entendi E aí de repente Os caras decidiram Pô Todo mundo chegou de viagem Era um sábado E no domingo Tinha uma festa Do bairro, assim, né? De lago Algumas bandas do bairro Iam cantar Iam tocar E aí os caras chegaram Pô, vamos tocar, velho Vamos montar uma galera aqui E vamos tocar Aí eu falei Vamos nessa Aí não tinha ninguém Pra cantar, tá ligado? Aí os caras Não, você canta aí, velho Canta aí Você já desenvolve e tal Já fica Eu falei Rapaz, vocês são doidos Mas vamos nessa Aí fui cantante Nem ensaiou, mano Aquela onda Cada um já fez um catado Assim um dia antes Outro dia nós tocamos Num trio E aí gravaram Esse Esse play, tá ligado? Poxa, mano Gravaram Tinha uma comunidade no Orkut Chamada Adoro Meu Pagodão Colocaram lá E aí a galera começou a contar A comentar lá É, pô, legal, velho Pô, Luan cantando rola Não sei o que e tal Enfim Aí os caras Mas isso público Ou os próprios amigos? Público 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 É uma comunidade grande É a maior comunidade que tem Do segmento Na época no Pagodão Tudo era por lá Os discos Os álbuns ao vivo, né? Que toda semana as bandas viajavam Gravavam Colocavam lá A galera tocava Nas malas de som e tal Era assim E aí o comentário A galera Os caras E aí, velho Vamos fazer uma banda Sabe o que é? Vocês estão preparados Pra passar fome? É porque é difícil Você é músico Sem estrutura Sem empresário Sem nada Botar a cara E fazer alguma coisa Você montar um projeto Idealizar Porque não é de qualquer jeito Você tem que ter Tem que ter uma linguagem Tem que ter Toda uma criação Que é mais fácil Pra gente Que, né? Tá com contato direto Com a arte Mas a parte administrativa Até você pegar O negócio De como O negócio funciona Leva um tempo, né? E eu participei De uma banda Que foi Que aconteceu Dessa forma A banda O Baque O Baque? É, O Baque Inclusive Até semana passada Eu tava Os dois líderes Da banda São pastores Hoje Ô louco Que da hora E o testemunho dos caras É muito forte Tá ligado? Semana eu tava Com Com o Keno, né? Everaldo Hoje o pastor Everaldo Ele tava contando Assim nos detalhes É É muito forte E eu participei Desse início Da banda E eu vi A dificuldade que era Eu falei Rapaz Eu No Baque Eu vi como foi Cês tão preparados Ainda mais Eu Né? Nessa época Você tinha 15? Não Aí já tava com 21 Tá ligado? Mas já tava morando sozinho Já, já, já Continuou Já não tinha que dar satisfação Pra ninguém Só pra você mesmo É E aí, mano Eu falei Vamos nessa Então vamos nessa Aí eu Não, eu tenho um tal instrumento Eu tenho outro Juntou Todo mundo saiu das bandas Seus trampos Valendo Que já tava rolando Mano Acreditando no barato E a gente começou a acreditar Logo de cara Assim Por Por todo mundo me conhecer Né? Como música e tal Os cantores Todo mundo abraçou a ideia Já foi colocando música No repertório A música começou a tocar Na cidade toda A gente já começou a viajar Mas e as composições E as composições já eram suas? Sim E antes também Já, já, já Já tinham algumas músicas Gravadas assim, né? Já tinham algumas músicas Gravadas por Pelo próprio Fantasmão, né? Já tinha música No Parangolé Já tinha algumas cancels Então já tinha Essa parada de Meio que uma base De pô Já rolava Funciona Já rolava Já rolava Aí foi que começou Aí nesse decorrer de tempo Eu cantando e tal Um dia eu tava cantando no Carnaval Já contei essa história pra você Mas pra quem não conhece Eu quero que todo mundo conheça Era uma agenda Foi um Carnaval bem puxado, né? O Carnaval lá começa na quinta-feira E termina na terça da outra semana E aí na quinta nós tocamos Acho que no circuito Barra Ondina Lá em Salvador Na sexta no circuito do Campo Grande Eu não lembro Sábado a gente viaja Aí faz Sergipe Alagoas Aí faz algum Bahia E aí No último show, mano Que é uma cidade chamada Baixio Que é no Litoral, assim Quase chegando em Aracaju Tá lá Uma festa Uma praça E a gente tá lá fazendo o último show Já vou cansado De repente no meio do show Assim vem uma criança com um bilhete Entrega o bilhete pra mim Entreguei pra produtor e tal Quando acaba o show, mano Que eu abro o bilhete e tinha escrito Deus manda te dizer que você vai cantar pra ele A criança É, a criança Eu acredito que a criança foi A ponte O carteiro, tá ligado A ponte Alguém me viu ali cantando Eu acredito que alguma irmãzinha do Coque Alguém, né Algum servo de Deus Viu e pediu pra eu ir Pra criança me entregar E aquilo ali mexeu muito comigo Marcou muito a minha vida A partir daquele momento Sem ninguém Você leu a parada e pum Não, aí começou um processo Não, tipo assim Eu digo assim Pra isso mexer com você Teoricamente seria só uma criança Não, em todo momento Eu tenho vários amigos, né E a gente é evangelizado Todo momento Só que a criança me marcou muito Entendeu Tá ligado? E aí começou um processo Aí depois de dois anos seguidos Eu já tava descendo as águas E minha vida mudou totalmente Nem imaginaria estar aqui hoje Na sua frente Eu tô aqui Que da hora isso, mano Mas só que assim Existia um processo cabuloso de Total, né Nessas andanças todas A gente acaba tendo contato, né Com droga Com, assim Eu tocava muito nas favelas Então Tinha muita Tipo assim Não tem viagem Tá em Salvador Ia no gueto pra tocar Geralmente quem financiava Essas festas Era o tráfico Aham Né E assim Contato com diversas coisas, né Relacionamentos frustrados, né Prostituição Enfim São várias situações Que o mundo tá aí Né Que a gente tem que tomar cuidado São os argumentos do mundo É E tipo assim Eu não tinha visão espiritual nenhuma, né Eu só acreditava Só ia Eu só acreditava em Deus Jesus, assim Nunca me rendia a nada Além disso Aham Mas não tinha uma sensibilidade espiritual, né De entender onde você tava indo É De entender o que era bom pra mim E o que não era Então Eu vivi algumas experiências ali E passei por esse processo E foi maravilhoso passar, né Porque A gente olha pra trás E vê que Deus permitiu com um propósito, né O pagodão na Bahia Ele tem muita Muita similaridade com o rap O funk Total Em São Paulo No Rio Total E fora também, né É isso mesmo Porque um parceiro meu falou Pô, mano Vamos no trio e tal E ele é de lá, né Ele falou Mano, você já foi num trio É A energia O pancadão Não, porque tem o Como é que eles chamam? O bloco, os cordeiros, a parada Isso Que os caras trocaçou Não sei agora como é que tá Não, é cada vez, né Mas na época, irmão Ele falava assim, mano Tem a galera que se prepara o ano todo Na verdade O Carnaval da Bahia Tem todo tipo de De gente que tá ali consumindo aquela festa, né Pode crer Então tem o cara que é de boa Tem o cara que vai pra brigar E como qualquer outra festa Tem o cara que vai pra namorar Tem o cara que vai pra se drogar Mas tem umas paradas que é mais intensa, né Tem o cara que é família Que é de boa Que vai e tá tudo certo Pra curtir o som Tem o músico Que vai ver os outros músicos passando Então tem Todo tipo de gente ali É a maior festa popular do mundo, irmão É Então tem de tudo E você tava puxando esse Você puxou esse bonde durante quantos anos? Então Como músico De trio De Foi 2000 e 2006 2006 2007 2008 2009 2011 Aí quase que Cinco anos Como músico E depois como cantor Mais 2011 2012 2013 2014 2015 E como Meu primeiro Assim Meu primeiro Verão como cantor Já cantei no Carnaval de Salvador E tipo assim Começou bem É Pra aguentar, né Porque Tipo assim Nunca fiz aula Nem Eu nem me considero um cantor Na verdade Eu acredito que muitos cantores Também não me consideram cantor Mas Eu estou aqui por um propósito Sim Então Você pegar o primeiro Carnaval Num circuito maior Que o circuito é de sete horas Cantando, tá ligado? Sete horas no trio É, não Mas eu cantei Foi nove horas, entendeu? Porque o trio da frente quebrou A gente teve que ficar duas horas esperando E com qual banda era? Com golaço Com golaço Não, acabou o circuito Falando assim Eu tenho saúde, tá ligado? Com o povo Zoando os caras da banda Os polichinelas Não, pra ter bosque Todo mundo que tem preparo A galera se prepara O verão todo Carnaval, né E Assim, sempre foi de boa É porque você chegou Foi o seu primeiro ali Primeiro, não O primeiro já foi assim Tenso É, assim É um dia E os outros dias É todo dia tem evento Tá ligado? Em cima do trio Mas é uma Assim, musicalmente falando É uma energia muito louca Assim, você passa Que você nem sente Depois você vai olhar Se o relógio Fala, vai aí Esse tempo todo Antes começou a tocar Era cinco da tarde Terminou duas da manhã, pô Só que Começou o play cinco, né Antes de tudo Ter uma preparação Passar som Isso aí Os caras estavam lá Seis horas da manhã, pô Montando equipamento em trio E tá Preparando camarim E a banda era grande, né Seis percussionistas Baixo, guitarra, teclado Back vocal Balé Tinha quatro bailarinos Tinha balé também? Tinha balé Aí vem Técnico de som Mas esse no Valeno mesmo No Valeno No circuito que é o Não, isso aí Esse número de pessoas Já é o Da banda Aham Independente do que for Seja no carnaval Seja qualquer evento 25 pessoas viajando Caraca Busão 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 Com o instrumento Tudo no baú E vamos nessa Que muito louco, mano Isso deve ter rendido Música pra caramba, né E história, né História também História também Como é que nasce Luan Ainda tem que viajar Com o policial, tá ligado Tinha essa? É por quê? Descolta aí Caramba Não Dois policiais na banda Segurança e tal Porque era muito equipamento A gente não sabe Estrada Vai saber Vai saber Geralmente a gente descia Com policiais também Caramba Então tinha várias situações, mano É porque você fala Que nesses eventos aí É droga E esses caras Tem de tudo Já no finalzinho da trajetória Eu já me sentia Muito incomodado Com o quê? Com tudo Que eu via, né Acontecendo Tipo As meninas tudo novinha Tipo Perdida, tá ligado? Aí me davam Me davam Te incomodava? Mano, até quando, mano? Uau É, começou Essas brisas Logo depois do menino Me entregar o bilhete Aí começou Eu ficava A visão foi abrida É, aí já Ia Pela música, assim, né Mas aí O negócio foi Foi esfriando E eu fui pra um outro Eu falei, não, peraí O que eu deposito aqui No ser humano De energia minha Eu vou depositar em Deus Uau Aí mudou tudo Mas até então Você não tinha Esse tipo de visão Um exemplo Você tá puxando o bonde ali Não, pra mim é tudo normal Mano, pra mim é música Tá acontecendo Já era Festa Vamos nessa Festa Vamos mais um Trabalho Quero mais Independente da mensagem Que você estivesse levando Então A mensagem Eu me tornei Meio que um escravo, né Porque Hoje eu entendo A minha música É uma missão Mas antes você não se via Como escravo Você era um trabalhador Ali que tava fazendo O seu trampo Isso Mas eu tinha A minha verdade Musical Musical Que é Com o decorrer Da caminhada A gente acaba Fazendo o que aqui Tá rolando O que o povo gosta O que vende Que você precisa Tá inserido ali Só que Não era a minha verdade Saca? A minha verdade Era a parte instrumental Da parada Mas a mensagem Assim Poucas coisas Era a minha verdade, né Eu acredito Assim Eu toquei numa Banda chamada Fantasmão No Leva Nós também Que tinha músicas Que carregavam Essa mensagem Era muito louco Que tinha uma liberdade Também musical Que eu podia Toquei numa Banda chamada Sun Hop Sun Hop É Que é samba E hip hop Sun Hop Ô louco Que da hora E tinha uma mensagem Sobre preconceito E tal Sobre as favelas E tinha liberdade Eu podia ligar a distorção Tinha música Que eu nem desligava a distorção Tinha música inteira Saria Era bem assim Um som bem diferente E tal Então Sun Hop Eu trago isso Para o Golaço Também Só que também Alcançando O que vende Só que chegou um momento Que isso aí Começou a me incomodar Comercial Por mais que seja Cantar os funk Que tá rolando Os pago funk Que tem lá E tal A gente tinha que cantar Tentava mudar a letra E tal Mas Não tem como Cantava E já tava no automático Até que uma hora Eu me parei Começou a dar Começou a dar Incômodo Foi o Espírito Santo Começou a dar incômodo Chegou o momento Que eu falei Então Chamei os caras da banda Falei Eu não tô conseguindo Mais cantar Essas paradas aí Vamos limpar Parada Eu já tava indo Pra igreja Eu falei Tô numa missão agora Mas eu tenho um compromisso Com vocês aqui A gente tem contrato Tudo Tem todo Uma estrutura Que a gente construiu Nesse decorrer de tempo Mas Vamos priorizar Fazer a parada mais limpa Automaticamente O negócio foi esfriando cá E eu Me rendendo Cada vez mais Aprendendo Sendo discipulado Na igreja Até que chegou o momento Que eu falei Os caras mesmo Tô vendo que você tá Eu falei Vocês tem liberdade aí Você tá um pouco diferente Não vou querer nada Pode ficar com tudo Não quis um parafuso A gente tinha material Tinha toda uma estrutura Enfim E eu tinha um contrato Com uma Com uma produtora Que vendia os shows Pegava a porcentagem Do show E tal E a gente tinha Já fazia esse trabalho Só que a gente Oficializou isso Um ano antes De eu Me render A Cristo mesmo O contrato Era de 5 anos Ainda faltava 4 E todo mês A gente fazia um levantamento De estatísticas Ganhos E tal Do que vai fazer De investimento No escritório E em uma dessas reuniões Eu já tava Indo pra igreja O parceiro Que era O nosso sócio Na produtora Ele olhou pra mim E falou Rapaz, você tá diferente Falei É, eu tô Eu tô Entreguei minha vida Pra Jesus Tô naquele Amor Aí ele falou E aí Como é que vai fazer Tô vendo que você não tá mais Porque a gente A banda Era eu e mais dois Sócios Todos músicos Então a gente tinha a mente De musa A gente, né Aquela garra A gente que fazia as coisas E tal Enfim Eu falei Se eu soubesse Eu já tinha Mergulhado nesse amor Antes Você falou pro cara Pro cara Ele era A paz que eu senti Não, ele falou É, eu sou afastado Ai E aí A multa do contrato Da quebra de contrato Era de meio milhão Tá ligado Ele falou Isso aqui não vale de nada Você tá liberado Se você quiser sair Deus tem um plano Na sua vida Hoje, tipo assim Semana passada Esse mesmo empresário Me procurou E aí Luan Shalom Você tá bem? Tô firme aí com Deus Aí tem um amigo meu Pastor Que vai gravar um álbum Você tem umas músicas Pra me mandar? Você tem noção? Que muito louco Tá ligado? Olha só E aí Encaminhei as músicas Pra ele e tal O pastor vai gravar E sempre, né? Que muito louco, mano Que dava É muito louco E aí ele liberou Eu aí saí Larguei tudo Sem multa Sem nada Sem nada Daí também o povo Acredito que o povo Olhando assim O Vandy acompanhou isso O Vandy? Nessa época que eu Me converti, né? Sério, mano? Porque ele fazia vocal Com o Leo Santana Tá ligado? Nessa época Um dia eu encontrei com ele Acho que eu tava com você Não foi? Foi uma parada dessa Eu tava com alguém, mano Não, acho que foi no Epa Foi no Epa No Epa Estúdio Encontrei com ele E ele contando Pela ótica dele Tipo, é a galera da banda Tá ligado? Do que comentaram Rapaz, você viu o Luan? Não, daqui a pouco aí Volta, pô Não vai aguentar Daí aquela onda Pode crer Então, mas eu ia pra Nossa O Vandy é verdade Ou é verdade o Vandy, mano Eu aceitei Jesus Na igrejinha, mano Assim, de bairro Igreja Casa da Benção Da Boca do Rio Meu pastor Libne Te amo, viu? O cara que, assim Libne É, foi o cara certo Assim, a linguagem dele De pregar é muito simples Ele também entendeu Assim, o meu chamado, né? Assim, ele Me trouxe pra perto Ele ficou pirado Quando eu cortei o cabelo Porque eu tinha o cabelo Os drags Ele falou, pô Tava mó bonito Você aqui cantando Pra Jesus E você cortou o cabelo Eu falei, ô pastor Fui visitar Fui visitar Minha avó Aí eu tenho Três primas, né? Quatro agora E aí eu peguei Piolho das meninas Tá ligado? É verdade E aí no drag Tá ligado, né? Você tira Ele corre Nunca tinha Pega o piolho Na minha vida inteira Aí da primeira vez Eu tomei um remédio Foi Aí outra situação Fui lá de novo Visitar Só passei assim Eu dei um abraço Todo mundo e tal Aí eu piolho de novo Eu falei, quer saber? Vou cortar Aí cortei o cabelo Falei, dez anos já Com o cabelo Deixando a cabeça Dar uma respirada Aí tô até hoje Sem os dreads Sem os dreads E o pastor brabo Né? Você é doido Esse pastor Ele te trouxe pra perto Cuidou de você um tempo Até hoje A gente semanalmente Ele faz Discipulado comigo Toda semana Ele manda Devocional e tal O cara que me direciona Quando eu vou em Salvador É uma benção na minha vida É o cara que me autorizou A vir pra São Paulo, né? Porque nesse processo Eu comecei só Só igreja Tudo que eu depositar Na minha vida Em tudo Eu falei Agora é só Só Jesus Aí ia pros cultos da tarde Só eu e o violão E duas irmãzinhas E daí foram surgindo As músicas, né? E aí depois de um tempo, mano Veio o desejo De gravar o disco Foi quando eu encontrei Um amigo Jean Michel Que foi o produtor do disco Que já tava morando Aqui em São Paulo A gente tinha tocado Tipo Dez Dois mil e dez A gente fez uma gig De Festa junina Foi a primeira gig Que ele fez na vida Profissionalmente Caramba Michel é o molecão Assim, né? E a gente passou Esse tempo junto Pegamos amizade Depois ele vem Pra São Paulo Pra tocar com a banda do PA Depois entra no Renascer Praise e tal E aí Nenhuma dessas Já na igreja A gente trocando ideia Mas Michel já era maluco? Já Sempre foi maluco Sempre foi Daquele jeitão E como eu era Bairro novo nessa banda Que a gente tocava Torre da Lapa Michel sempre foi gaiato E eu sempre fui Esse cara gaiato Eu só fui Assim na estrada De ficar zoando o tempo todo De não dormir Só vim começar a dormir Quando eu comecei a cantar Que aí eu pegava a visão Dos circuitos Tudo grande O percurso Tinha que estar firme Tinha que dormir Que eu fiz o teste E era outro rendimento Eu falei Agora eu só fico dormindo Mas antes disso Rapaz Era mula o tempo inteiro E aí Eu e Michel Era o terror Do Torre da Lapa O nome da banda Era uma banda sertanejo Michel, baterista Ele era produtor Dessa Não, não Ele era criança Nessa época Ele era novinho Adolescente Tá ligado? Você é mais velho que ele? Sou Mas poucos anos Aí a gente viajava A gente ficava zoando demais Os caras não aguentavam mais Acabava o show Os caras chamavam Michel, aqui não é Dream Fritter Não, é sertanejo Ele mudava os bagulhos? É que ele chegou Cheio de nota Eles viaçam as coisas Mas assim Depois Você é louco Michel evoluiu demais Quando veio pra cá Então Aí numa dessas Ele foi fazer um workshop Lá em Salvador Tá ligado? Aí já A gente se reencontrou Eu falei Mano, eu quero gravar um disco Só que eu queria gravar Na linguagem mesmo Do que é essa Eu pedi uma direção a Deus Falei que não ia escolher O ritmo Se fosse pra Continuar no pagodão Eu continuaria E tal Mas surgiram algumas canções Eu quero gravar Ele falou Mano, vai lá pra São Paulo A gente dá um jeito Eu posso falar com o pastor A gente vê A gente faz as pré Lá na Na casa dele No home studio dele Depois a gente grava no estúdio Vamos nessa Aí eu atendi Eu pedi Eu tinha um pedalzinho de voz Nessa época Eu tava vivendo Na provisão total Tá ligado? Sem trampo Só na igreja E assim Deus sempre subiu Mas a nenhum momento Tipo Nessa transição aí Você teve uma brisa De Poxa mano Eu vou ter que fazer Pelo menos um show Aqui Não Aí depois Depois lá na frente Eu comecei a tocar Aqui em São Paulo Eu comecei a tocar Na banda do PA E tal Depois eu comecei a fazer Casamento Aí eu voltei pra Salvador Toquei e tal Só que era outra vibe Negão Outra vibe Assim A mente Espiritualmente Totalmente mais Equilibrado Tá ligado? E com foco Que o foco era fazer o que? Pagar o CD Vou fazer esse trampo aqui Porque eu imagino Quem tá ao redor Vendo essas paradas acontecendo E falando Poxa vida O menino tem um talento Dá bexiga E vai pra igreja Será? Porque geralmente É ao contrário Foi ao contrário Esse cara aí Não vai pra lugar nenhum Agora que foi pra igreja Jesus vai servir Pra alguma coisa Porque eu ouço Eu ouço algumas pessoas Falando Mano Você é tão bom Fazendo a parada Mas você fica Nesses bagulho de igreja aí Não vai virar pra você nunca Só que o barato é missão Não O barato é você virar e falar assim Já virou E você não tá ligado É Então é tipo assim Mano O bagulho Já virou É a missão da nossa vida Por que adianta Ganhar o mundo inteiro Tá ligado? E perder Mas a rapaziada Não tem essa visão Mas é isso Pra maioria Dá certo Tipo quando você Tá ali Uau Tô estourado Tá acontecendo a parada Todo mundo cantando Minha música É Tudo tá lá Faz tudo ali Tá na bíblia Tudo passa Tudo passa Tudo passa Tudo passa Eu nem lembro Qual foi a pergunta que eu fiz Qual a história mais bonita Da bíblia que você acha Já é o papo mais Estesso Vai pra frente Se não vai Então Foi isso Eu vim pra São Paulo Tinha um pedal de voz Até aí você veio Pra gravar As prévias Do disco Já Isso Eu vim pra São Paulo Pra gravar o disco Já tinha algumas músicas E tal E tinha essa oportunidade Que é o meu amigo Que é o meu amigo Michel e tal Que tá envolvido Num cenário Da parada E entende do som E vai me ajudar Né E aí Eu comecei cedo Na música Automaticamente Fiz o que Larguei a escola Tudo bagunça Aí eu venho pra São Paulo Vendi um pedal De voz que eu tinha Comprei só a passagem de ida Aí o primeiro mês Eu fiquei na casa De um tio meu Nos primeiros momentos Mora aqui na ZL Itaquera E eu saia Pra ajudar meu tio Ele tinha escritório Ia colar Lambi-lambi Num esporte de madrugada Guaianazes Não sei o que Ô louco Você fazia esse corre Fazia esse corre Com ele Meu tio correria Enquanto isso Esperando né Michel e tal O momento certo Aí vim Essa parada Foi acontecendo E aí pra pagar o estúdio O trampo do Pastor Zez Que o Michel produziu Mas era tudo lá No estúdio do Pastor Zez E ele operava A máquina e tal Eu ia pra essa agenda Do Pastor Zez Pra tocar guitarra Pra fazer a permuta Do CD Tá ligado Entendeu E aí as coisas Foram acontecendo Michel Assim Michel é um cara Muito generoso né Então tinha muita gente Que devia favor pra ele Então ele foi chamando A galera pra gravar Ele agrupou Essas pessoas É Ele mesmo gravou baixo No CD Baixo de bateria Foi o cara que assim Se não fosse Michel E qual foi o disco Que Foi o primeiro álbum Que foi lançado Pela MK Music Simples Foi lançado em 2018 Esse corre Aconteceu em 2016 Que eu vim pra São Paulo Você ficou dois anos Trampando Não A gente gravou o disco Em 2016 O disco ficou pronto Quanto tempo Ah foi um processo também Bem de paciência Porque né Eu fui muito paciente E não foi É uma coisa Que veio de mim Foi um negócio Do céu mesmo Nem eu sei explicar Né O CD Ele fica pronto Depois que ficar pronto Eu até penso Em largar tudo Em desistir Tá ligado Aí que surgiu a música Nada em vão Tá ligado Que aí foi a música Que eu não gravei No mesmo estúdio Eu gravei numa casa já Que eu morava Tinha um estúdio na casa Uma música mais simples Só com violão Porque Né E acabou sendo A música de trabalho Do disco Canta ela aí Canta ela aí É uma canção minha Do Robson Ribeiro Robson Araújo Troquei os Robson Os amigos Robson Robson Ribeiro É de Salvador E Robson Araújo É da banda do PA Robson É minha do Robson E Renato Guedes Renato Rodrigues Nessa época Automaticamente Eu já morava ali na Lins Com os caras e tal E eles acompanharam Todo esse processo A música fala assim Saiba que há tempo Pra tudo Pra tudo Debaixo do céu A ele pertence O futuro E todas as coisas Ele é o Deus Ele é o Deus Impossível E tudo é possível Ao que crer Só é preciso entender Que nada é em vão Se não for benção É lição Descansa E confia em Deus No tempo certo Tudo vai se cumprir Que nada é em vão Se não é benção Se não é benção Se não é benção é lição Descansa E confia em Deus No tempo certo Tudo vai se cumprir Confia em Deus Entrega nas mãos de Deus Confia em Deus Entrega nas mãos de Deus Creia que ele está no controle de tudo 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 E esses dias, ontem, eu fui surpreendido A Carolina Dick Postou uma imagem Nada é em vão E ela me marcou Olô, que legal Chega né mano Chega porque Eu não sei se é a nossa época Que a gente precisa Mais e mais de um acalanto De às vezes um ombro amigo E essas canções elas trazem isso Acredito que essa doce presença Não só a forma que você canta A forma que você toca Mas o que você está carregando Né mano Através disso Isso é incrível demais Tudo isso Foi um processo mesmo De construção Na igreja Tá ligado Você não planejou isso Tipo a partir de agora Eu vou fazer uma música Nesse som não Se você colocar tipo o som do golaço Era outra voz Outra aparência Outra parada Que eu carrego ainda isso Tá ligado Só que quando eu vou Pra igreja Eu vou passando por um outro Pra você ser aprendendo Coisas novas né E aí vai Formando O crescimento É Deus que dá né Eu acredito Eu né Tenho Convicção que Falta muito pra chegar Mas estamos aí Tem uma Uma palavra que diz Bem-aventurada Aqueles que tem fome E sede de justiça Eu Eu até comentei com você Que eu vi uma vez Um vídeo seu No instagram Você em preto e branco Cantando algo Falando a respeito da favela Do Então a música Dos problemas sociais Que a gente Uma música do Fantasmão né Rolou aquela parada lá do Vidas pretas Importam E tal Do Do mano lá que Né A polícia matou ele Nos Estados Unidos Tava aquela repercussão Na internet E eu Eu sou muito Assim Reservado Com relação a tudo Né Eu não gosto De falar Coisa de política Apesar de que É necessário Né Eu Eu evito Falar Sobre Questões Polêmicas Né Eu sou aquele Cara que Gosto de propagar Arte E Gosto de me envolver Em algumas situações Enfim Só que isso repercutiu Muito E a minha irmã Me chamou Ela falou Nossa Você precisa se posicionar Você precisa se posicionar Pelo que você representa E Realmente Ela deu um start Eu falei Realmente Eu preciso me posicionar Como artista E aí eu falei Beleza Mas o que é que eu vou Vou me posicionar De que forma Eu falei Com música E qual música Aí veio a música Do Fantasmão Que a minha vida inteira Eu toquei essa música E era uma música Como eu falei A minha verdade Do lugar que eu vim Do que representa E tal E aí eu já misturei Com essa parada O jeito de cantar novo E tal Até misturo com a música Do Preto no Branco E aí deu uma Alcançou muita gente Muita gente curtiu Você acha que tem muito a ver Eu vou pedir pra você Cantar essa música Por favor Mas Você acha que tem muito a ver Essas músicas De protesto mesmo De denúncia Já tá falando Cristão, protestante Protesto, né Então Então é isso Jesus, né Ele veio pra Quebrar protocolo Você acha que Jesus Ia meter a cara mesmo E fazer música Pra De protesto Igual a gente faz Pô Ele pega ali Com o dedo E fala Ô negão Você sabe um bocado de coisa Mas tem que nascer de novo Já era um protesto Tá ligado Tá ligado Não tem como E essa música Fantas Mãos Foi uma das bandas Que Revolucionaram O som Assim na Bahia Com essa linguagem Protestando Mas na questão social E essa canção Faz parte Da minha história Eu sou da favela Eu vim do gueto Batendo na panela Derrubando o preconceito Pra você que pensa Que negro correndo É ladrão Tem branco de gravata Roubando de montão Pra você eu canto um samba Que não tem classe Não tem cor Ele vai bater em seu peito E despertar o amor Pra você eu canto um samba Que não tem classe Não tem cor Ele vai bater em seu peito E despertar o amor Eu sou negão Eu sou negão Eu sou do gueto E você quem é? Sou filho de Deus Quero respeito E você quem é? Eu vim de lá De lá eu vim Não foi tão fácil Chegar aqui Esse microfone É meu armamento Sou fantasmão Tô pronto Pro arrebento Aí lá no vídeo eu canto Eu vim de lá De lá eu vim Não foi tão fácil Chegar aqui E a minha voz É meu único armamento Preto no branco Traz despertamento Você lembra qual foi a primeira composição sua? Eu era criança Antes de tocar violão Eu nem lembro a música Foi uma música com minha mãe Tipo Coisa de amor Tá ligado? Falava de amor É Falava de relacionamento Uma criança falando de relacionamento Era porque você ouvia muito também Isso Então de alguma forma Aquilo fica no subconsumente O cara vai ouvindo aquelas músicas de novela Tá ligado? Daqui a pouco você tá Quando eu te beijei Menino, você beijou? Acabei influenciando Então Mas eu não lembro a música Não lembro a música Mas qual é a música que você lembra Que você fala Mano, essa música aqui Sabe aquela música que você fala Será que foi eu que fiz mesmo? Não Foi a que eu cantei no início aqui Eu sou a voz Sério? É uma canção que Foi a minha alma gritando, né? Aham Eu tava em casa E era perto assim Horário de almoço Jornal passando, né? Noticiário passando Falando de covid Falando de guerra Falando de só tragédia Ah, isso foi no início da pandemia? Foi No processo da pandemia Aquele negócio Aquele negócio incomodando Em política E o povo, né? Não sei o que Esquerda e direita Aí eu peguei o violão E simplesmente eu cuspi Uau Tá ligado? Não foi aquela parada de Preciso pensar muito Não Saiu assim A música saiu em Cinco minutos Uau Quase que um freestyle Já tava em você a música? Já tava Aí automaticamente Eu liguei pro Alex Ele já Ele Já tinha pedido Assim Pô, vocês tiveram Uma canção de tal jeito Assim que Né? E aí Na referência que ele mandou Não tinha nada a ver Com o que surgiu Acho que por conta disso também É meio que um Meio que MPB Meio um samba Né? Então parada E tem muito disso Do Groove Arrastado também Que a gente chama de Groove Arrastado Lá na Bahia Esse som Pagodão Mas que tem essa linguagem Mais social Lá a gente chama de Groove Arrastado Que é o O andamento é um pouco Mais pra trás E tal E aí veio nessa linguagem Abraçou a ideia Só que antes disso Já tínhamos lançado Tá chorando por quê? E o planejamento De gravadora E do Preto no Branco Era lançarmos Né? A gente lançou Tamo Junto Que é uma canção Que os três cantam Né? Tanto eu Silas e a Fade E depois seria Na ordem Tipo De cada um O álbum viria Com duas músicas De cada solando E uma música Os três Só que Todo o protocolo Foi mudado Né? Foi acontecendo E aí saiu Tá chorando por quê? Em seguida Ia ser uma outra música Do Silas ou da Fade Só que quando essa música Surgiu A gravadora entendeu Que era o momento De lançar E acabamos lançando Foi uma experiência Muito louca Né, véi? Foi muito rápido O processo da música E o processo do clipe Também Você Totalmente envolvido Pra quem não sabe Vai lá ouvir Vê no YouTube Depois Eu sou a voz Eu sou a voz Com a família Do homem Toda Nossa Todo mundo Desde o barraco Até o Todo mundo E que presente Eu me senti Em Salvador Estando em São Paulo Tá ligado? Uau, que louco É O contato mesmo Assim com a favela Dá pra ver que no clipe Você tá bem à vontade Mesmo Por não Né, mano Ter ainda Um convívio com você Eu imaginei Eu falei Mano, não é possível Que esse mano É assim Porque Você era um primo Tá ligado? Do jeito que eu te vi ali Na quebrada andando Pra tirar a camisa Ok, bora Tava dormindo Aí o barraco pegou fogo Eu fui lá dar assistência Fala com a diretoria Pra ver se Descalço Religiosamente Vai ter problema É Não, mas era um primo Se não vai ter problema É Vamos fazer o negócio real Porque Jesus é o caminho A verdade e a vida Sim Então E existe Existe uma realidade Uma experiência muito verdadeira E assim A gente carrega Todo lugar que a gente vai A gente conta A experiência Da gravação desse clipe Porque de fato A gente teve contato Com o que a música fala Muito louco Muito louco isso História Baseada em fatos reais Total Totalmente, né mano E vocês vieram num período Muito louco Que na comunidade Tinha realmente Acontecido uma parada Exatamente Exatamente E aí ali conversando Quando a galera For assistir o clipe Logo depois de assistir Pra você entender Você vai lá assistir O making of Que tá dividido em duas partes Lá no canal do Preto no Branco E você vai pegar a visão Do que o Tiago tá falando aí E como que acontece De você Começar a caminhar Com a rapaziada Do Preto no Branco Assim O convite Porque você veio pra cá Pra gravar um disco seu Então É isso Eu vim pra cá Pra gravar um disco meu Automaticamente Os laços A gente sai De nossa cidade Natal E vai pra outra parada Só que lá Tem um monte de gente Que veio também Da sua terra E acaba que é família Então Tiago Simas Da banda do PA Michel Nem se fala Foi através dele Que tudo começou Robson Araújo Também da banda do PA Clóvis Pinho Ninho Cardoso Os caras Que me abraçaram Né Aqui E eu sou totalmente grato A galera também Elias O Pastor Osés Meu Deus do céu Que seria Eu aprendi muito Na verdade Eu deveria Eu ia naquela onda Acompanhar ali Nas agendas Meio que É Pra poder fazer Permuta Você dê mentira Era um workshop Eu tava ali Eu tinha que pagar Pra estar ali com ele Tá ligado Eu aprendi muito Com o Pastor Osés Musicalmente E como um homem De Deus também É uma referência Total Assim Me influenciou demais A musicalidade de Clóvis Nem se fala Muita gente Às vezes Fala Não Aparece Tal Lembra É uma influência Né E também Assim Do gospel Até o próprio Tales Também Acho que acredito Não só eu Mas muita gente Né Do que Deus fez Na vida dele Assim Foi uma outra parada E eu fui alcançado De alguma forma Né Na estrada Na época do Goulas A gente Só Ouvia a música gospel Tá ligado Sério mesmo Sério Era Tales Leonardo Gonçalves Aí tinha um álbum Do JA É o cara Que Que colocava A gente colocava Fazia muita festa A gente colocava Muito outdoor Na cidade Né Tinha acerto E tal Enfim E acho que o cara Tava fazendo algum trabalho Com o JA Deu um Poção de CD Assim Pra gente A gente ouvia muito Aquele primeiro álbum Do JA E aí Acaba que Você vai ouvindo Vai sendo influenciado De alguma forma E que massa Mas aí Tipo Pra você Você foi convidado Pro Preto no Branco Vamos chegar na pergunta certa Que eu já vou Levando pro outro caminho Você fez certo Porque eu vou esquecendo Aí automaticamente Cria-se Uma aliança Com os caras E tal O Preto no Branco Eu assisti o projeto Todo antes de ser lançado Tá ligado Tá ligado Clóvis Quando o Michel Foi fazer o workshop Lá em Salvador Que a gente se encontrou O Clóvis Foi fazer um evento Também E aí a gente se aproximou E tal Rolou toda aquela sintonia Ele ficou Surpreso Que a gente saia na rua E aí todo mundo Falava comigo Tá ligado Gente que eu nem conheço Que tinha essa parada Porque eu era o Rasta Tá ligado É Rasta E qual foi Eles botaram Apelido em vídeo Político Porque todo mundo Tipo Qual foi desse cara Pô tô andando com ele aqui Todo mundo para Pra falar com ele Pera ele pra tirar Mas era por conta Do pagodão Tá ligado Enfim Aí criou esse vínculo Família mesmo Você voltou pra Salvador Depois Não Isso aí foi antes de vir Pra São Paulo Aí depois eu venho pra São Paulo Começo a gravar o álbum E tal Tem toda aquela convivência Depois eu O guitarrista Da banda do PA Lá Vai jogar bola E quebra o braço Aí os caras pedem Pra eu ficar tocando Por um tempo Aí já começa a tocar Com os caras Aí começa a ajudar E tal Que a banda era de pagodão E gospel Aí eu comecei a colar E tal E aí nesse processo Criou a aliança E o Preto no Branco O Michel do Preto no Branco O Clóvis também A gente acaba Todo mundo família A gente acaba Sendo também Parte do projeto Durante essa caminhada Os anos vão se passando Aí primeiro sai o Juninho Depois fica só o Clóvis Wesley E aí Um dia Do nada Meu telefone toca Eu já tinha um contato Do Alex Mas a gente não tinha A gente se encontrou Uma vez ou outra Assim Algum momento aqui em São Paulo Que os caras foram tocar E eu tava junto Só de conhecer mesmo De repente ele me ligou Ele falou E aí bicho Como é que tá Tô aqui na sua terra Eu já tava em Salvador Faltava um mês Pro meu casamento Inclusive Eu vim gravar o álbum Vim pra São Paulo Foi quando eu conheci a Joyce Que é minha esposa hoje Então é fruto Todo desse processo aí Ah você conheceu ela aqui Aqui Ela é daqui né E aí Conheceu na igreja Conheci Naquele Naquele projeto Redenção Ah sim Tá ligado Que tinha dia de segunda Foi um evento Que quem Foi cantar Nesse dia Foi a Daniel Araújo Eu tava lá Eita Eu tava lá Ontem eu também tava lá Que muito louco Foi lá que conheci a Joyce E aí logo depois Eu comecei a fazer Uns trampos de casamento Como eu falei Eu tocava com Danilo de Moura Que é um ator Ele é ator e cantor Ele fazia um musical Do Tim Maia A gente tocava muito Em casamento E aí num desses Num desses Desses plays Ela apareceu E tal A gente trocou E deram um sábado No domingo Eu fui lá na igreja Na DNT Isso Que é o pai dela E a mãe São os pastores E tal E aí eu sou mó diferente Eu falei Pô que da hora E tal E desse processo aí A gente foi Conversando Foi se falando Depois o negócio Se tornou um namoro Depois o noivado E depois Hoje estamos casados Já vai completar dois anos E o pastorzão O pai dela Ah todo né Todo Qual que é desse menino aí Negão Mas até então Que negócio louco Era aquele negócio Só de longe E ela não tinha nada Assim certo Eu volto pra Salvador Pra morar em Salvador Em 2017 E a gente fica nessa Eu venho Ela vai pra lá Nas férias E tal Mas aí Não era nada A gente nunca pensou Em casar Era só um relacionamento Estava vivendo o momento Mas aí o que que acontece O irmão dela Vai morar em Salvador E a gente Fica amigo e irmão Lá em Salvador E Nesse processo todo A gente Fica mais próximo Um do outro E a gente decide casar Tá ligado Que muito louco Isso Mano É Que ela tava Assim Ela conta né No testemunho dela Ela já tinha sido noiva Duas vezes Tá ligado Tipo Com vestido comprado E tal Ela tava vivendo Quando ela me conhecia Ela tava vivendo um momento Assim Tipo assim Isso não é pra mim Casamento Família não é pra mim Eu sou a Pessoa da família Que você é a tia Só Tá ligado Sério mano É Que vou casar Nessa vibe E ela é muito ativa Total Quando eu fui lá Eu tive o prazer De estar lá um tempo Com vocês Eles todos Acho que a família Começou assim Eles O pastor Josias O pastor Gerson O tio C Agora todo mundo é tio Tio Silas Eles começaram assim né Com a música Desde o Diatos 2 Kadosh E depois né Foram Foi tomando proporção Mas é um negócio Muito da família Já carregam isso Todo mundo E que muito louco Você vem de uma família De músicos E aí daqui a pouco Você encontra Cristo Outra família de músicos Que é referência Que é referência E relevantes também né mano Dentro de um movimento ali Isso Total E aí foi assim Antes do meu casamento O Alex me ligou Tô em Salvador Bicho E aí Como se vê Eu encontrei ele E falou é Tava conversando com o Clóvis Ele tá pensando em Deixar o projeto E tal E falou de você Ele te indicou Ah o Clóvis indicou você Pra encostar no Preto do Rio Isso isso Até então Ele me deu uns Outros nomes Né E beleza A gente conversou Lá em Salvador Passou Um tempo Três meses Depois Ele não falou nada Já depois Eles lançaram a música Eu falei Os caras se entenderam Não vai rolar Mas Eu sempre sou ativo Na minha caminhada Independente Do que tá acontecendo Tá ligado Sempre Aquela parada Eu não fico parado É tipo o Rael A minha vida é canta É Sempre Aí Passaram-se Quatro meses Ele me ligou Ele é bicho O negócio vai rolar mesmo Você ficou quietinho Não comentou com ninguém Isso é massa E aí de noite Eu vou te ligar aí De vídeo Pra te apresentar Os outros dois integrantes Aí beleza Foi por chamada de vídeo Que a gente se conheceu O Silas A Fad Conversando com o Alex E tal E depois a gente já se conheceu No estúdio Já pra gravar Caraca Primeira música Aí foi o processo Aí tamo aí até hoje Aí é você agora Eu, a Fad E o Silas Tipo Numa boa Não rola uma parada De comparação De boa Mas é o outro menino Que cantava E não sei o que Eu, assim Eu participei de um No Fantasmão Eu participei desse processo Assim Que saiu o Ed Seat Que era o cantor Cabeça E entrou o Thierry Que era o back vocal Da banda Se tornou o cantor Você tem música com o Thierry, né? Várias, mano A gente morou junto É meu amigo e irmã Faz aniversário no mesmo dia Ah, que muito louco, mano É É demais, assim A gente começou Tem muita música assim Junto Mas ele é O homem tá voando aí Não, mas dentro Dentro da proporção De funcionamento Assim Eu vejo A mesma parada Assim Tipo É, mas é bonito Tanto ele Eu tenho um outro irmão também A gente começou No back Aí ó Que viagem louca, né? O Thierry O Thierry No No Fantasmão Mas antes disso No back É Amizade Amigo e irmão É Felipe Scanduras Que também é um dos maiores Compositores Do nosso país Sério Inclusive Tem muita música Enfim E é um amigo Eu quero que você me fale as músicas Não posso, não posso Ah, não pode Eu posso, mas eu prefiro que a galera vá pesquisar Então fala o nome da rapaziada Felipe Scanduras Thierry também São amigos Mais chegados que irmão Ele não tem só a música da Rita, não? Não Ah, tá Entendi É muita música É muito mais Os caras virou como compositor Apesar de serem cantores também Na verdade Às vezes O que aparece Para o grande público É uma parada mais Tipo assim Mais vendável E tal Não é Mas Às vezes a pessoa tem um processo Da bexiga Para chegar Total E a gente foi fazer uma live, né? Eu falei Você falou Que era uma música que fala da favela E tal Lá com o Caio E eu falei Pô, que música eu vou cantar? Eu cantei uma música A mídia do Thierry Muito louco E também do Saulo, né? Que era sócio lá no Golaço Amo favela Favela Amo favela Só quem vive nela Sabe bem Amo favela Amo favela Favela Só quem vive nela Sabe bem Pode continuar Pode continuar Tem muita história para contar E não para de lutar E que honra Poder viver Conhecer tanta gente talentosa E poder ser canal de bênção também Através da minha arte hoje Através das canções Ser canal de bênção Para todas essas pessoas E como que é agora Agora você Um cristão, né? Assim dizer Um cara que Passou o que passou Daqui a pouco Se converteu E aí daqui a pouco Você ainda tem Convívio com essas pessoas Total E qual que é O olhar delas Para você? Tipo Estou passando um perrengue O meu apelido é Profeta Sério mesmo? Profeta vai chegar aí Se liga Mas aí tipo Pô mano Estou passando Um momento terrível aqui Eu vou precisar ligar Para Luan E trocar uma ideia Eles já sabem Que está no meu joelho Entendeu? Pode crer Já Às vezes Rola Pô Estou passando Por isso E isso A gente Aconselha E troca uma ideia Assim De diversos âmbitos Graças a Deus Eu tenho Um convívio maravilhoso Com todo mundo Graças a Deus Você tem intenção De ter um lugar Para acolher essas pessoas E discipular elas E cuidar delas Aí é Deus É Deus que faz Porque toda vez Que a gente Meu irmão Você não fuja Dessa pergunta não É Deus que Sabe por que? Não adianta A gente pode Nós temos o poder De decisão Nós podemos projetar Mas quem dá O crescimento É Deus Assim Na minha vida Sempre foi assim Eu sempre Eu sempre me tornei Disponível Só vai Sem saber o que ia acontecer Sacou? Pode crer Hoje eu estou aqui Na sua frente É fruto disso Sim Tá ligado? Eu não sei o que é que eu vou Fazer Não sei o que é que eu Não sei nem o que é que eu vou me tornar Mas nada descompromissado O que eu quero estar É que você sabe Você sabe o que você quer No centro da vontade de Deus Tá ligado? Muito legal Essa Porque desde que você estiver Dentro do propósito As coisas vão fluir Naturalmente A parada acontece Isso, exatamente E os desejos Eles vão No coração Vai rolando aquela Ou estou com vontade De gravar um projeto Disso aqui De convidar os caras Estou com a música Isso aí é o próprio Deus Que vai fluindo Vai fluindo Vai fluindo E o que não dá certo É porque ele não era de Deus Ou era processo Como diz a música Nada é em vão Se não é benção É lição Porque lá na frente Ele quer fazer algo maior Melhor Vai saber Quando ele fala com uma pessoa Já Agora Por todo esse processo aí Administrativo Mais centrado Você aprendeu muito? Totalmente Hoje em dia Agora Aqui tem alguns músicos Que estão assistindo a gente Com certeza E eles não sabem O funcionamento disso Mano Eu tenho minha música Eu tenho minha verdade Sim E essa parada De alguma forma Precisa me sustentar Com certeza Isso também Assim É chato falar Mas isso também Na minha vida É assim mano Vai fluindo Eu não sou por pressão Tipo assim Lançamos o disco Foi de uma forma milagrosa Ninguém me conhecia Eu vim pra São Paulo E tal Não nasci na igreja Nem sou cantor Na verdade Pra falar E de repente Você recebe um telefonema Dizendo que Uma das maiores Gravadoras gospel Quer te contratar Tá ligado? Sem você ter nada lançado É só Deus Que faz essa parada Com conexões Enfim E aí você lança o álbum Depois de repente Você recebe o convite Pra fazer parte De um grupo Que tem Um dos maiores grupos Que tem mais relevância No país É Deus que faz Enfim Aí depois de um tempo Como eu fazia isso antes Eu falei Não mano Porque as músicas Que eu Comecei a compor Era tudo direcionado Pra minha carreira Pra o meu ministério Pra gravar e tal Aí depois eu fiz Eu falei Deus eu também quero Abençoar outras pessoas Tipo se fazer música Pra outros cantarem também E aí Começou um processo Comecei a fazer Algumas canções Né É A que foi lançada Ano passado Já tem quase 200 milhões De views No No Youtube É Descansa Foi gravado pela Estela Laura Né Eu Essa música com Misaías Oliveira Que é um outro parceiro Né De composição De Salvador Que tá aqui em São Paulo Também tá com o ministério dele Tá bombando Misaías Ele compõe muito com você Temos muita Porque nesse processo Olha que negócio louco Que a história do Misaías também Ele é o cara que Nasceu na igreja Todo aquele processo O cara Ele era todo acelerado Com as coisas dele Fazia E a parada não acontecia Com o ministério dele Querendo ser reconhecido e tal E aí de repente Eu entro Através de conexões De amigos em comum A gente começa a trocar ideia Eu comecei a compor Nessa época Assim Pra outras pessoas Aham E ele começou a compor também A gente começou a compor junto E começou a fluir Louco E aí nessas Ele tirou o pé Da parada De cantar e tal E começou a focar Na composição Então nessa época A gente fez muita música Tem música que vai ser lançada aí Anderson Freire Gravou Com outro brother Tiago Mack Tem canção com A Casa Tem canção com Canção e Louvor Uma porção de gente Tá gravando E aí nós começamos Como eu já tava na MK A gente Através dessa conexão A gente começou a compor junto E ele era o cara que Ele começou a compor E tirou o pé De cantar E aí Deus começou a fazer Tá ligado Hoje ele faz parte De uma gravadora Relevante A toda a música Canta Tá viajando Com o ministério dele Depois que ele falou assim Não é na força do meu braço E a gente conversou muito Sobre isso Entendeu o processo No meio do processo E depois ele falou Mano Meu sonho é entrar na MK Aí outro dia Eu falei Calma Outro dia ele ligou E aí mano Eu vou pra onde Porque todas as gravadoras Aqui estão me fazendo proposta Tá ligado Eu falei Mano O que você for A que você escolher O importante é que Deus Vai estar com você Independente de gravadora Seja só ou não Tá ligado E Pô que privilégio agora Conversando com você Lembrando disso E poder Fazer parte Da história De outras pessoas Não é ideia Que a gente troca E poder agregar De alguma forma Com o que a gente Já viveu Né Então Pra mim É só gratidão A Deus Assim Porque ele sempre Faz além Mano Em tudo Meu casamento Tudo além Nunca pensei Na minha vida Nunca Em casar Em ter família Hoje mano Eu olho pra trás E falo assim Deus é bom Tá ligado Muito louco Enquanto você fala É mal barato Que eu fico pensando Na leveza Do seu processo Tá ligado Nós somos parte De uma geração Muito imediatista Total O miojo O fast food Tem que ser pra ontem E você Eu tenho Eu tenho alguns anseios Também de alcance Sim E alguns sonhos Assim como Sim O Misaías O Misaías Tenta Acho que todo mundo Tem mano E o Você Às vezes Você tem um desejo Você sonha E você faz as coisas Pra aquilo acontecer Você se esforça E aí A parada não acontece Como é que o cara Não vai ficar ansioso E aí você vê Acontecendo A sua volta Mas Você tem que entender O que O que é que tem que acontecer Com você Às vezes Não é o que você quer Que aconteça Sei lá Sempre Deus vai ter o melhor Irmão Sempre ele vai ter Além do que você quer E a leveza A leveza desse processo É muito É muito Bom de ouvir Você falar Porque Pra quem tá ouvindo Pensa assim Ah foi tudo muito fácil Foi tudo muito Você é louco Quando Hoje eu tô Assim Faço parte do cast Da Universal Music Renata Amo vocês Toda a equipe Mas quando eu assinei Com a MK Tipo assim Quando eu fui Lá no Rio Pra ter a primeira reunião A Marina olhou pra mim E falou assim A gente não contrata Ninguém que veio do secular A gente Ninguém te conhece Sua música e tal E Muita gente pede Pra assinar Aqui com a gente A gente não assina Mas Deus tá mandando Contratar você Mano Tá ligado Assim É desse jeito Uau Então É muito louco Aí você vê depois Gente que tá aí ralando O maior tempão Que sonha Porque eu nem sabia Nem Assim Eu não tinha noção Nem do que era Tipo as gravadoras E tal Eu não tinha Nenhuma noção E aí muitos amigos Chegando O que que você fez Mano Eu falei Eu não fiz Eu não fiz nada Mano Olha como foi que aconteceu Eu fui visitar um amigo Thierry Lá em Salvador A gente tava voltando De São Paulo Falei Pô mano Nunca mais se viu E tal Ele pô Vem aqui em casa Vem conhecer Meu apartamento Aqui novo E tal Cumpri agora Eu falei Amém Boa aí Beleza Nessa época Ele tava iniciando A carreira dele Tinha acabado De sair do Fantasmão Tava iniciando A carreira dele Como cantor Solo E eu Com meus prédios Do disco E tal O disco já tava Já pré-mixado Ele mostrava As músicas dele Eu mostrava As minhas E tal Ele até postou Esses dias Perguntaram Qual cantor Gosto que você ouve Ele falou Leonardo Gonçalves E Luan E tal Eu falei Nossa Aqui né A diferença Técnica Leonardo Gonçalves Mais que honra E aí Mostrando nas músicas Ele falou Pô mano Tá muito bom O seu disco E tal Eu conheci um cara Que faz clipe De uma galera Do gospel E tal Você quer o contato E me passou o contato E esse cara Que se tornou um irmão Também Mora nos Estados Unidos É brasileiro Mora nos Estados Unidos É cantor E faz clipe Aí eu chamei o cara No whatsapp Falei E aí mano Beleza Pô Sou o brother de Thierry E tal Ele me passou o seu contato Tô querendo gravar um clipe E aí como é que faz Aí eu mandei as músicas Pra ele Ele me passou um orçamento Que era um orçamento Pra fazer o trabalho Só que pra minha realidade Impossível Eu falei Mano Eu não tenho como Mas sei lá Bora aqui Ver se aparece alguém aí Com esse dinheiro Sei lá Queira abençoar E vamos nessa Beleza Dias depois Ele me chama E fala Mano Aí o cara mora Em Boston Ele falou Mano Apareceu um trampo Pra mim Aí em Salvador Pra fazer E eu vou ficar Dois dias livre Eu não posso voltar Sem gravar seu clipe Uau Eu só pago aí A minha diária E a diária Do meu parceiro E nós gravamos o clipe Na Denvão Que tá lá No canal da MK Music No Youtube Tá num barquinho O barco do meu tio É do seu tio? É de um tio meu Porque eu ia alugar um barco E tal Aí no lugar Que eu queria gravar o clipe Não podia descer Porque tava tendo festa Na favela Não sei o que No dia Não ia conseguir E tal Foi dia dos pais E aí chegando em casa Porque a outra parte Eu queria gravar no trem É lá em Itacaranha Eu ia pra escola de trem Eu queria botar isso Da minha história E aí quando Eu tava contando isso Pô fui lá em tal lugar E tal E tal Não deu pra conseguir Um amigo meu Que ia conseguir o barco Enfim A gente falou Eu tenho um barco Tá ligado? Aí na mesma hora A gente foi lá E o cara falou Pô esse lugar é bem melhor Que o outro Pra gravar E já tem o barco E no outro dia Nós gravamos Aí foi tudo assim Acontecendo A gente pegou o barco Entrou em alto mar Assim Já de cara Que começou Primeiro é que caiu Uma chuva Meia hora de chuva Me molhei todo Violão molhado Os caras com a red cam Uau As câmeras Mó cuidado Aí beleza Chuveu A gente parou de gravar Passou a chuva Abri o tempo Passou a manhã toda Gravando Volta pra gravar Aí foi esse dia todo Aí gravamos o clipe Ele foi embora Aí passamos pelo processo de edição Ele me mandava e tal Alterava alguma coisa ou outra Isso em agosto E aí eu decidi lançar o clipe em dezembro De forma independente E aí 15 de dezembro Dia 14 de noite Ele me ligou Sem saber que eu ia lançar o clipe E aí mano Como é que você tá? Falei Tô bem Você já lançou seu clipe? Falei Não Pô Tô aqui gravando o DVD do Chris Duran E tava mostrando uns trabalhos meus Assim aleatoriamente E o pessoal da MK viu aqui o clipe Eles estão interessados Tem noção, mano? Mano do céu E você ia lançar já o barato? Já ia lançar no dia seguinte Ainda falei Mano Eu falei assim Pô mano Passei o dia todo aqui Mandando pra todo mundo no Whatsapp, velho Não, vou lançar assim mesmo Que eu nem tinha noção nem do que era A proporção A proporção E depois que eu fui ver Eu falei Mano Vale a pena esperar e tal Olha que viagem E assim eu sou muito grato à família MK Porque foram eles que me apresentaram Assim de alguma forma, né? Pro Brasil Assim pro segmento gospel em si E também é o preto no branco hoje, né? Que o alcance é absurdo Assim Hoje a gente vai caminhando Com o preto no branco, com o solo Mas sempre propagando a mesma mensagem Que é a mensagem de Cristo Que muito louco, mano Que leveza isso Mano Eu fico pensando na proporção dessas ideias E isso se multiplicando Entre vários outros artistas, tá ligado? E agora Você falando Eu vou lembrando Depois que eu comecei agora a contribuir, né? Com composições e tal Tem muita gente que tá gravando Inclusive tem uma música que foi lançada recentemente agora Pela Gabriela Gomes Com o Araújo Do sertanejo O irmão do Cristiano Araújo Felipe Araújo A gente não tem nem noção disso Tem uma música gravada por dois artistas De dois segmentos, né? Diferente O projeto da Deezer Conexão Gospel A canção minha do Misaías E agora Eu comecei também a contribuir artisticamente Né? Com os amigos Tem um amigo Giovanni Oliveira Ele me ligou Pô, mano Quero gravar uma parada e tal Como que faz? Eu falei Vamos fazer, velho Aí chama os contatos Amigo Me ajuda aí Vamos fazer E acabo direcionando de alguma forma Nós gravamos o EP dele acústico Tô viajando agora pra Cuiabá esse mês Final do mês Pra poder gravar os vídeos com ele É... Tive a honra De também produzir um É um ícone, né? Da voz Da música Gospel Jairo Bonfim Do Rio de Janeiro É... Eu... Passei uma composição pra ele gravar Ele tava demorando de gravar Falei, mano A pessoa tá precisando de música aqui A música que eu passei Falei, você é boa Não dei mole, né? Ele falou Pô, mano Eu tô tendo um... Um problema aqui com o produtor Pra conseguir um produtor e tal Pra gravar Você não quer produzir, não? Eu falei, ó Não sou produtor Tá? Não sou produtor musical Assim como ele não é cantor Assim como ele não é compositor Assim como ele não toca guitarra Não, mas é sério Eu falei, não sou produtor Porque pra ser produtor Tem que ter um estudo Tem que mexer na... Tem que saber editar Fazer as coisas, né? É um outro rolê Os caras tocam meio muito instrumento Eu não Falei, não sou produtor Mas vou mexer aqui com a galera Que caminha comigo E a gente vai fazer esse negócio acontecer Nós gravamos E uma semana ficou tudo pronto Ele falou, mano Como isso, ué? Eu falei, agora... Agora lance, ué Conexão é... Em breve vai sair aí a canção dele Tá linda É uma canção linda Então é uma mensagem muito bonita Muito forte E é um privilégio, véi Fazer parte da... De alguma forma contribuir Assim, na arte dos caras Tá ligado? Aham É maravilhoso Assim, pra mim é um privilégio Gigante Faça o convite agora ou depois? Ah, você já sabe, né? Eu tô esperando Você fica mandando as coisas pingadas Eu sou... Aí me manda um vídeo E fala, vou te mandar aí Não, ele me manda uma foto do estúdio Ele com o estúdio Com Dada Tipo, olha isso Não sei o que Aí fala assim Vou te mandar agora a guia aí A guia não chega, véi Ô Dada Coloca 100 mega na sua internet E manda essa guia pra Luan Mas eu tô aqui na disponibilidade Paciente Eu sou... E conte comigo Eu não sou... Não, eu não sou o dono da razão, não, né? Mas assim O pouquinho que a gente viveu A gente pode compartilhar E de repente agregar, né? E eu tô aqui pra aprender também Como eu aprendo demais Eu tô aqui no podcast do cara Tem noção que é isso? O cara fazer um podcast Tem que ter bagagem Luan, ele dá um salve Ele fala Eu tô pegando a visão, viu? Não, outra vez eu tava numa... Você falou assim Tô vendo uma live sua aqui Lindo Tô pegando a visão, viu? Falei, mano O homem tá assistindo o barato lá Tem que falar certinho Eu sou o menor da casa Tem que falar certinho Não pode ramelar Porque o bagulho é louco Mas tem essa parada de responsabilidade, né, mano? A respeito do que a gente tá levando Do que a gente carrega E do que a gente carrega também, né, mano? Que maravilhoso Eu não queria encerrar Mas a gente vai ter que encerrar, né? Que já tá dando horário do estúdio, né? Tem que fazer depois o parte 2 É bom assim, é, entendeu? Tinha que deixar umas coisas em oculto ainda Pra poder a parte 2 não ficar incompleto Mas... Tem muita coisa pra vir ainda, eu acredito Até aqui, né? Até aqui nos ajudou o Senhor Amém O pastor já gritou ali um amém no automático, hein? Amém, vamos comer Luanzinho Você lembra da mãezinha, né? Que é isso Demais Sueli Um beijo no seu coração Tô morrendo de saudade Tô devendo uma visita É, mas... Mas tô aqui Mas já vim algumas vezes E ela tava no corre Entendeu? É, já vim algumas vezes E ela não tava em casa Peraí, deixa eu entender só A sua mãe e sua tia Viram as irmãs do coque Que tem um encontro com Cristo Total, até hoje Eu tô aqui desde o começo pensando Mano, essas mulheres Porque elas são divisoras de água Total Mano E elas acompanham tudo que você faz agora Tipo, tanto na música, vida, casamento Minha mãe sempre acompanhou Mesmo ela crente As coisas do golaço ela compartilhava Falava Meu filho Minha mãe é a pessoa que sai na rua E tipo, tá o cara da loja De eletrodoméstica Ela fala Tudo bem Posso colocar uma música aqui? Ela é essa pessoa Tá ligado? Tem internet aqui Coloca aí Tipo Nada é em vão Coloca aí Tá chorando por quê? Aí depois ela fala Que é minha mãe Tá ligado? Aí pede número da pessoa Manda pra mim Passar meu número É Aí me liga Pô, esse menino aqui Tá passando por isso Tem como você falar com ele É desse jeito Muito louco E a mãezinha é a mesma fita comigo A mãezinha não é minha mãe de sangue Tá ligado? Sim, já Já tô ligado Mas ela me dá telefone dos outros Ela me liga com os outros Tipo assim Sabe o que que é? É que ele é homem, né? Tipo, nada a ver Ela mete o louco assim, ó Mas isso é maravilhoso, mano Que bom Aí daqui a pouco a mãe dele No próximo podcast vai falar Ele no outro podcast Ele não falou que foi uma criança Entregar o negócio pra ele? É legal Eu conheço essa criança Eu não tenho nem noção Já deve ser adulto já Tá ligado? Que louco, mano Que louco Então você aí, Salvador Que entregou Foi Salvador? Foi Baixio Baixio Bahia Pronto Você da Bahia que entregou o papel pra Luan Olha a sua responsa Luan, então vamos encerrar com uma canção Fica à vontade Muito obrigado Ah não, peraí Antes de encerrar Olha aí, Mauro Sempre quis Sempre quis Sempre quis Só fico vendo as coisas de longe Já procura mandar mais coisas Atenção Tom Vou tá divulgando, tá entendendo? Já representa Manda as coisas Direito Mas gratidão por tudo, viu família? Já acompanho o trabalho de vocês Admiro Inclusive Não, mais pra frente, né? Pode falar, meu irmão Entre em contato É porque lá Eu e a Joyce A gente Tem uma responsabilidade na igreja Além de fazer parte do Ministério de Louvor A gente toma conta do grupo dos jovens da igreja, né? E estamos com algumas ideias Que pode agregar Alô, Emmaus Chama nós É isso Que da hora Emmaus, você sabe, né, mano? Coletivo de missionários E você como missionário que já rodou pra Bexiga Vai ser muito bem-vindo aí Eu acredito que vai dar muito certo Tem que mostrar, né? O que eles enviaram pra mim Não É uma camiseta linda Então Eu não vou mostrar aqui, não Se vocês quiserem ver Não, se vocês quiserem ver Vocês vão lá pro meu Instagram, tá bom? Pronto Vou fazer Vou marcar os caras, tá entendendo? Eles vão repostar Claro que vão E vocês Vão mandar mais também Isso aí Claro, né? Tamo junto Tamo junto, Emmaus Deus abençoe Obrigado pelo carinho E parabéns por essa responsabilidade De ser canal de benção Pra outras pessoas Então pra encerrar Queria encerrar esse episódio Mandando um beijão Pra Shirley Que é a nossa amada irmã Mãezinha Te amamos, viu? Pra mãezinha também Sueli Pra quem não sabe Ela tá lá no clipe Eu sou a voz orando Tá E é tudo real, tá bom? Real mesmo Quem estava lá sabe Tinha uma esfera sobrenatural Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo Lembrar de todos Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Ele sabe de tudo Levanta Passar Passar Tamo junto, família Deus abençoe Deus tá cuidando da sua vida Se liga nas ideias Tamo junto Se liga nas ideias